Seguinte galera, comenta aí pra mim qual o seu ninja favorito em Naruto, tô muito interessado em saber qual o seu ninja favorito em Naruto, beleza? Tamo junto, comenta aí. Segundo pessoal, a gente tem que ter dois mil, sim, dois mil joinhas nesse vídeo, tô bem desanimado porque, mano, o joinha, a média de joinha abaixou, velho, eu espero que vocês cliquem nesse botão de joinha então pra me apoiar e me dar vontade, porque, velho, eu trago vídeo todos os dias, velho, quem sabe aí solta um segundo vídeo no dia, eu não sei, mano, não sei, vamos ver. Mano, dois mil joinhas nesse vídeo, vamos lá, tô confiando em vocês, beleza? Então, se você for novo também, seja muito bem-vindo, eu posto o vídeo às 11 e às vezes às 3 horas, tamo junto. Então, mano, se inscreve aí, velho, eu vi todos os dias dessas séries maravilhosas aqui no canal. Tamo junto, família, é isso, família Ultimate, foi e tchau! Caramba, cara, a Sunna foi na frente, nem esperou a gente, ainda falou que é surpresa esse negócio dela. Ah, mal mancada, a gente deveria estar indo lá com ela. Cara, eu queria saber qual é o poder dela, será que é realmente o poder de madeira ou será que é outro poder? Uh, pode ser de madeira. Então, eu pensei nisso, mas talvez não, porque é raríssimo esse poder, então não é qualquer um que vai nascer. É tipo 1 em 1 milhão, entendeu? Então não faz sentido de madeira, só porque o pai dela tem, entendeu? Uhum. Ah, mas tudo bem, vamos lá, porque... Ai, cara, o exame Chunin parece que começa hoje, vocês estão preparados depois daquele treino que a gente teve ontem? Chunin? É Genin, eu sei, é Genin, mas eu tinha confundido, mas olha ali em cima, um G gigante. É hoje mesmo, exame Genin. Estão prontos? Aham. Claro. Nossos pais foram... Nasceu pronto? Ah, então você sabe algum juts ou você tá aguardando pra mostrar na hora? Eu não sei, quem sabe. Ah, então beleza, mas eu soube que teve um ano, o ano do meu pai foi quando, na verdade, meu pai participou desse exame aí, mas tudo bem. Olha, é o seguinte, o exame que teve na época do seu pai também foi o exame que o Kakashi Sensei, sim, o ex-hokage, lutou contra eles. Ou seja, pode ser que seja uma luta contra algum ex-hokage. Vai ser muito louco. Tudo bem, vamos lá. Ah, eu vi alguém por aqui, eu tenho certeza de quem é. Eu tenho muita certeza de quem é, galera. Quem? Brian, onde você tá? Brian? Tá, eu tenho certeza que ele tá por aqui. Algum lugar. Calma, calma, eu vou achar. Tá, talvez ele esteja aqui dentro. Vamos entrar. Ah, o que eu disse? Ah, tá. Por que você tá esperando a gente, Brian? Ah, não sei. Tava entediado. Ah, entendi. Mudou o cabelo de novo? É. Interessante esse cabelo dele, né? Mas tudo bem, vocês estão... O Brian ficou sabendo do exame Genin? Meio difícil não saber, tem uma altidora ali. Mas você tá impressionado com isso? Não muito. Tá, tudo bem. Mas acho melhor a gente ir logo. Ai, ai, vamos lá. Será que vão ter várias outras salas participando disso? Eu acho que sim. E olha aqui. Aqui, aulas interrompidas para o exame Genin. Ai, 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 pessoal. Agora é a hora de mostrar se a gente tá forte ou não, hein? É isso aí. Eu vou utilizar meu biakugã pra mostrar pra vocês. Aliás, Brian, qual que é o seu olho? Eu vi ele mudando de cor um dia, ele ficou roxo. É, acho que isso não é assunto pra agora. Vocês vão ver no meio do exame. Entendi. Melhor ver na hora. Tem certeza, tem razão, tem razão. Tudo bem, vamos subir aqui no elevador? Vamos lá, entra aí, pessoal. Vamos lá pra nossa sala. Partiu. Transcrição e Legendas por Quintena Bom, alunos. Hoje, vai ser o exame Genin, como muitos de vocês sabem. Este do meu lado é o ex-Hokage. Caramba. Sarutobi Konohamaru. Caramba, Neji. É o Konohamaru. É, eu vi. É o tio Konohamaru. Cara, é impressionante. Ele foi um Hokage, mas parece que ele envelhece. Olha isso. Deixa eu ver. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Foi mal. Caramba. Tá todo mundo prestando atenção. Parece que hoje vai ser realmente o exame Genin. E, cara, eu fiquei sabendo que vai ter outras salas misturadas. Ou seja, não vai ser só a nossa, mas a gente vai precisar pegar os... Sei lá, pegar de alguma forma essa faixa, cara. Eu quero muito essa faixa pra mim me tornar um Genin. Eu não sei porque agora eu tô muito frenético, muito ansioso pra ver se a gente consegue essa faixa de Genin. Ah, eu também quero. Eu vou colocar ela bem aqui na minha testa e vou representar. Tá, tudo bem. Vamos ver o que ele vai falar. Olá a todos. Hoje vocês entraram na sala como míseros estudantes e podem sair com uma bandana na cabeça. Como Genins. O exame Genin é uma prova prática. Vocês terão que tirar um guiso de mim simples. Porém, acho que a sala desse ano é fraca. O quê? Ele falou que a nossa sala é fraca. Fraca? Como assim? Tá, ele tá subestimando a gente. Ele está subestimando a gente, cara. Ah, a gente vai mostrar pra ele se a nossa sala é fraca. Ah, agora sim eu fiquei com raiva. Tá, ahn... Ele disse que a gente vai ter que tirar o guiso dele, é isso? Uhum. Peraí. Tirar um guiso? Mas isso é fácil demais. É verdade, mas... Ahn... Será que é tão fácil quanto a gente pensa? Tá, pode ser que não. Mas vamos lá, porque o exame Genin se inicia agora. Vamos! Eu tô pronto, hein? Tá, vocês aprenderam novas técnicas? É, eu aprendi. Por que vocês não querem falar? Querem mostrar na hora? Entendi, tudo bem. Tudo bem. Na hora é muito melhor. Porque eu quero ver qual técnica. Porque isso aqui vai ser um assunto sério. A gente vai estar lidando contra um ex-Hokage. Porque... É sério. Ele sabe. Rasengan, ele sabe. Provavelmente sabe outros Jutsus. E eu fiquei sabendo que ele sabe invocar os sapos. Meu pai também sabe, tá? Isso é bem perigoso, sabe? É sério? Aham. Ele sabe? Eu não sabia disso. Ele sabe, ele sabe. Ele tem o próprio sapo dele, cara. É algo muito interessante. Que vai ser bem da hora de lutar. E eu não quero saber de lutar contra o Sensei. Sensei é fraco. Eu quero lutar contra o Konohamaru. É verdade. Então vamos nessa que eu tô... Preparado, hein? Tá, vamos lá. Vamos lá, porque eu não quero saber dessa de... Sensei, não. Ele não vai vencer a gente. Sensei não ganha. Eu quero lutar contra o Konohamaru. E aí, Suna, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá preparada? Ah, eu não sei preparada. Ah, entendi. Caraca. Entendi, hein? Mas é exatamente que a gente também tá preparado. Mas, galera, quanta gente. Olha isso. Tá, deixa eu ouvir e falar com a Skyla, tá? Na verdade, eu acho melhor eu falar depois com ela, tudo bem? Se eu encontrar ela, eu falo com ela lá dentro do exame. Parece que vai ser dentro dessa floresta, hein, pessoal? É, parece que sim. Ah, tudo bem. Espero que a gente não nos perca, hein? Caso a gente se perder, pessoal, tenta arrumar uma forma de sinalizar pro céu, entendeu? Tá bom. Mas eu acho que eu tenho que enxergar todos vocês. Tá, vamos esperar pra ver o que o Konohamaru vai falar agora, né? A brincadeira acabou. Se vocês acertarem uma Shuriken ou uma Kunai no Sensei, vocês também passam. Só não tente tirar o Gizu de mim. Não quero machucar vocês. Caramba. Tá. Ahn... Ahn... Pessoal? Que? Parece que é agora. Eu encontro vocês lá dentro. Vamos lá? Tá bom. Tá, vai, vamos! Bem-vindo à campanha 300 mil inscritos. Essa campanha se consiste em vocês se inscreverem no canal pra no futuro, quando chegarmos a 300 mil, o que tá muito próximo, eu faço um especial. Então se inscreve aí. E mano, se bater 2 mil joinhas nesse vídeo, eu trago mais um episódio da série. É isso. Muito obrigado. Se inscreve e deixa o joinha porque é muito importante. É nóis, fui! Caramba. A floresta tá muito silenciosa. Começou o exame Genin. Parece que agora sim, a gente vai separar os ninjas de verdade nos... sei lá. Peraí. Suna? Suna não. Foi mal. Skyla? É você? Você tá... tá bem? Eu vou ficar bem. Vamos ver quem serão os primeiros Genins da vila. Ah, tudo bem. Olha, é o seguinte. Eu preciso que vocês tomem cuidado. Agora eu tenho que encontrar meus amigos, tá bom? Então até mais. Até a próxima. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que encontrar eles. Eu tenho muito que encontrar eles. Espero que a Skara se dê bem. Eu não quero que ela... Que ela comece a ficar triste de novo. Eu consegui ajudar ela da primeira vez. Agora ela é uma ninja de verdade. Ela é a ninja mais forte que eu conheço em mulher, pelo menos eu acho, né? Quem sabe a Suna não é mais forte que ela. Tanto é que eu acabei confundindo, né? Porque a força da Suna ainda pra mim é desconhecida. Tá, eu tenho que encontrar o Konohamaru. Hum, eu vou vencer ele. Eu tenho certeza. Tô certo. Eu vou vencer o Konohamaru. É, ele é o antigo Hokage, mas ele é da minha família. Eu tenho certeza que eu posso vencer ele. Com certeza absoluta, tá? Agora eu tenho que fazer silêncio. Essa floresta é muito... Peraí. Olha lá. São eles dois. Peraí. O que será que eles estão fazendo? Eles estão... Meio que parados. Tá, deixa eu... Deixa eu ir lá. Caramba, pessoal. O que que tá acontecendo? Peraí. Eu tô tentando acertar ele. Tá tentando acertar. Konohamaru. Ah, você não vai acertar ele com o Kunais, não, cara. Com o Shuriken. Para, 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 para. Vai precisar de muito mais do que isso pra pegar esse guiso. Ah, deixa que eu vou vencer ele, pessoal. Deixa comigo. Pode deixar. O quê? Essa aqui é a minha nova técnica. Peraí. Shidori. Peraí. Ele sabe o Shidori. Caraca. Caraca. Ele é muito rápido. Ele desviou. Ele desviou. Deixa comigo. Com licença. Eu vou usar a minha técnica. Rasengan. Agora, Konohamaru. Você já era. Eu tenho uma técnica. Do melhor ranking possível. Toma essa. Essa. Eu tenho uma técnica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.